O meu talento é próprio, mas eles pensam que meu talento é comum Pede minha família, dança minha música, aqueles pensam que eu sou dos peluca Cabela, espalha, abro mão, ouve o mercado O dia se vai mano, o sofrimento nunca acaba Acorda cedo meu mano, vem se meto bem na estrada De altos e baixos, e é só esse mundo você pode mudar O dia se vai mano, o dia se vai mano, o sofrimento nunca acaba Acorda cedo meu mano, vem se meto bem na estrada De altos e baixos, e é só esse mundo você pode mudar O dia se vai mano, o dia se vai mano Eu sou o Tênis de Fê, eu sou o Tênis de Fê, eu sou o Tênis de Fê Acredita que o dia vai vencer, eu sou o Tênis de Fê Eu sou o Tênis de Fê, eu sou o Tênis de Fê, acredita que o dia vai vencer Que eles tentaram me apedrejar quando eu precisava, ou eles baixavam as mãos Pensava com uma mão, lava outra mão, mesmo sem sabão, eles me cortavam as mãos Eu sou nato distante, defeta, eles votei no game, saí com o prêmio nas mãos Sem pra dizer que são bons, mas o vosso caderno isso rejeita Sangrei o game com o cor do meu sangue até que a caneta fica preta Eu já disse, não quero ser melhor, o meu foco é sempre fazer melhor E desse melhor, desportar do nosso osso que esse mundo tá cada vez sangrando Já vi filha maltratar o seu próprio pai enquanto menino chora Pra ter um pai e a mãe abandonando o seu próprio filho Outras abortando pra poder encontrar a paz Outros por dinheiro tiram vidas, parecemos seres irracionais A função cada vez fracionária no pensamento com funções irracionais Onde é criança, não é chamada criança, vivemos numa sociedade sem graça Onde é criança, carrega outra criança Todos preocupados com o imediatismo, egoísmo, também acromatismo Viu meu irmão morrer a facada, isto por causa de uma confusão Outro irmão sendo levado preso, tudo por uma força acusação Será que já não há milagres divino? Vi que nenhum arroz vai cair dos céus, nem manda de graça para o povo Todas! Tengo suco catilete Eu sou teres feio, meu mano Eu sou teres feio, meu mano Eu sou teres feio, acredita que um dia mais vencei Meu mano Eu sou teres feio, meu mano Eu sou teres feio, acredita que um dia mais vencei Meu mano Eu sou teres feio, minha mano Eu sou teres feio, minha mano Eu sou teres feio, acredita que um dia mais vencei Minha mano Eu sou teres feio, minha mano Eu sou teres feio, minha mano Eu sou teres feio, acredita que um dia mais vencei Minha mano Muito sofrimento nessa vida, que mais velhos perderam a mentalidade Novinha quer namorar mais velho, mais velho quer namorar novinha Acho que isso é falta de maturidade Em outubro a chuva já não cai, isso tudo por culpa dessa maldade Eu peço ao pai fazendo uma hora só acordar cedo E saber que horas são criar condições pra ajudar os meus irmãos Querem uma sociedade limpa se vocês aumentarem o preço do sabão O faminto morre na solidão chorando quando é que vai conseguir o pão A agricultura está a perder valor porque os homens da terra trovam a chuva Mesmo com a distribuição da Ipau ainda bebemos água duva A vivência está cada vez difícil, no quieto se alimenta de loja E o rico está cada vez mais rico e o pobre se alimenta de rocha Quando eu fui criança sonhava com muito, mas esse muito está cada vez mais pouco Pensava que o mundo ia mudar, mas esse mundo está cada vez mais louco Outros por esposas tiram vida, muitos estão no mundo da bebida As meninas hoje baixam saias por uma garrafa de bebida Com promessas, forças e feitiçarias, juventude sacrifica a vida Eu acho que a nota perdeu o valor porque as dama mais apanham moeda As folhas estão cada vez mais caras, por isso eu estou escrevendo as moedas Lá 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 Eu sou tênis de fé Acredita que um dia mais vencer Cabela espalha promove o mercado Acredita que um dia mais vencer Demos o suco cartilete